O cantor Ruben Aguiar, acusado de homicídio qualificado na forma atentada, conheceu hoje a decisão do Tribunal da Almada que o condenou a 5 anos e 6 meses de prisão efetiva. Os factos remontam ao mês de abril do ano passado. Ruben Aguiar responde pelo atropelamento e fuga em Alcochete, em um aumento de 56 anos. A repórter Joana Corte Real tem acompanhado o caso e assistiu à sessão da leitura do acordo. Boa tarde, Joana. Ruben Aguiar foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão, fica inibido de conduzir durante um ano e vai permanecer em prisão domiciliária até este caso transitar em julgado. A juíza que presidiu este coletivo considerou que a versão do cantor não mereceu qualquer credibilidade por parte deste coletivo. Nós ouvimos as declarações, ouvimos esta manhã os dois advogados, os advogados de ambas as partes, tanto de Ruben Aguiar como da vítima. Vamos ouvir as declarações então dos defensores. Acho que a pena é bastante pesada. O Ruben, e eu próprio, confesso, não estava à espera de uma pena tão pesada. O tribunal deu comprovados todos os factos que já constavam daquela última alteração não substancial, isto é, aquela prova suplementar que foi feita o tribunal não considerou. E nas considerações finais, no fundo, o que retiramos é que o tribunal não acreditou naquilo que o Ruben terá dito ao tribunal. Tem uma convicção muito própria, muito subjetiva sobre as imagens, daí a necessidade que nós sempre dissemos que era importante ir ao local. E, portanto, quer dizer, não estamos contentes, achamos que a pena é pesada, que não reflete de todo a conduta do Ruben e, nesse sentido, vamos recorrer. E o Ruben vai ficar, vai permanecer em prisão domiciliária até trânsito em julgado? Correto. Essa é a questão mais complicada, porque o Ruben vive, como vocês sabem, do trabalho que faz no exterior, dos espetáculos. O Ruben está privado disso, tem sido muito difícil, do ponto de vista financeiro, sustentar a própria família, sustentar-se a si, e não quer dizer que essa situação não possa ser alterada, porém o tribunal, por agora, manteve. E, portanto, vamos ver, vamos analisar a sentença e vamos ver também nesse capítulo o que é que vamos fazer. O tempo de privação de liberdade que o Ruben cumpriu, quer quando esteve em prisão preventiva, isto é, no estabelecimento prisional, quer depois, como agora se encontra atualmente, em casa, com obrigação de preencher na habitação, todo esse tempo irá descontar à pena final que ele venha a ser condenado.